A temporada 2011 não é a mais lembrada pelos fãs, seja por qualidade, seja por empolgação ou até mesmo por fatores negativos. Mas isso não quer dizer que não tem algum ponto positivo para falar daquele ano. No vídeo de hoje vamos justamente entrar em dois pontos importantíssimos. A temporada mais esquecida das recentes é também a que tem o maior número de ultrapassagens da história da categoria. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Quando falamos de 2011, geralmente vem à mente o segundo campeonato de Sebastian Vettel ou a famosíssima corrida do Canadá, em que Jason Button caiu para a última posição por duas vezes e mesmo assim efetuou ultrapassagem em Sebastian Vettel na última volta. Mesmo que a gente tenha que levar em consideração que Vettel errou, o que interessa é que Button fez uma recuperação histórica tida por muitos como a maior da história da categoria, talvez a principal performance já vista de um piloto em todo o período de Fórmula 1. Mas deixando subjetividades de lado, temos alguns fatores objetivos sobre 2011. O primeiro é que Sebastian Vettel simplesmente dominou a categoria, conseguiu terminar o ano com mais de 100 pontos de diferença para o segundo colocado, Jason Button, da McLaren, fazendo um ano que talvez não seja tão lembrado justamente por conta do domínio. Quando não tem competição, a tendência do público é achar que o ano foi necessariamente ruim. Vi de 2023, por exemplo. Nós temos uma situação muito parecida com a de 2011. Max Verstappen está muito à frente na tabela, enquanto seu companheiro de equipe briga com os demais. Algo parecido com Mark Weber em 2011. Mas não somente do bicampeonato de Sebastian Vettel, nós temos uma lembrança de 2011. Existe um fato que é pouquíssimo comentado e que nos faz refletir sobre a qualidade do espetáculo. Naquela temporada, a Fórmula 1, pela primeira vez em sua história, passou das mil ultrapassagens. Isso mesmo que você ouviu. No total, foram 1.249 manobras para ultrapassar o adversário em 19 corridas. Uma média de 65 por prova. A maior média até hoje registrada. Para você ter um comparativo, 2022 foram feitas 994 ultrapassagens, uma média de 45 por corrida. A quantidade de ultrapassagens é maior do que, por exemplo, as temporadas de 17, 18, 19, 20 e 21. Mas isso não quer dizer que foi uma temporada mais empolgante do que as citadas. Então o número de ultrapassagens não está necessariamente ligado à qualidade do espetáculo. Mas é aí que 2011 estranhamente fica esquecido pelas pessoas. Se você entrar agora no canal oficial da Fórmula 1 e ver os melhores momentos da temporada de 2011, ou de cada corrida daquela temporada, vai reparar numa coisa bem curiosa. As disputas roda com roda eram frequentes, você tinha bastante ultrapassagem por grande prêmio, a empolgação estava a cada corrida, por mais que Sebastian Vettel tenha dominado o ano. Algumas provas, inclusive, passaram das 100 ultrapassagens, como foi o caso de Turquia e também do Canadá. No Canadá, como você bem sabe, choveu, a corrida ficou paralisada por algumas horas, inclusive até hoje é a corrida mais longa da história da Fórmula 1 e foram registradas 129 ultrapassagens naquela ocasião. Além da quantidade enorme de ultrapassagens, a vitória de Jason Button dá um brilho gigantesco ao grande prêmio do Canadá de 2011. Só que quando olhamos para a Turquia, temos 132 ultrapassagens naquela corrida e foi disputada em pista seca. Não tivemos pista molhada na Turquia. Mas então o que levou ao grande prêmio da Turquia e também a outras provas do calendário, como a Bélgica, que teve 99 ultrapassagens, serem tão empolgantes assim, conseguirem números expressivos e corridas roda com roda empolgantes, entusiasmantes, mas que ficaram esquecidas no imaginário popular. O primeiro ponto importante é que 2011 é a estreia do DRS. Inclusive, a primeira batalha de DRS travada foi entre Alonso e Rosberg na Austrália. Naquele ano, o DRS não tinha a potência de hoje em dia, então a asa era aberta só um pouquinho, dando sim uma vantagem para o carro que vinha atrás, mas não o suficiente para ele passar de passagem. Em muitas disputas, nós víamos o atacante tendo que disputar a freada com o defensor e isso gerou alguns momentos brilhantes, bonitos de disputa roda com roda em uma temporada que talvez na tabela não tenha sido tão legal assim. Outro fator importante é que as penalizações eram mais escassas. Por se tratar do primeiro ano do DRS, a Fórmula 1 ainda estava aprendendo a lidar com as ultrapassagens na zona de asa aberta e as disputas estavam liberadas. Os pilotos tocavam roda com roda com mais frequência, mesmo em carros menores e mais leves. Os mergulhos eram frequentes, as disputas bonitas e os pilotos se sentiam mais à vontade para arriscar uma manobra, coisa que hoje em dia, se o piloto tiver a ideia de frear um pouco mais tarde de fazer um mergulho, provavelmente tomará uma punição por estar fazendo alguma coisa perigosa contra o seu adversário. Os fatores do primeiro ano do DRS sem tanto impacto, a liberdade dos pilotos em disputarem posições e também o fator carro pequeno e leve, somados, contribuíram bastante para uma temporada que, em termos de ultrapassagens, foi até considerada em alguns portais como a melhor dos últimos quatro anos. Nem mesmo 2012, que empolgou tanto ao público com vencedores diferentes nas primeiras corridas e um campeonato disputado até a última prova, teve tanta disputa bonita de se ver como em 2011. Será que a tabela de pontuação não influencia demais a nossa capacidade de analisar uma temporada, se ela foi boa ou ruim? Será que a quantidade de ultrapassagens é necessariamente aquilo que faz com que o público lembre de uma temporada? Acredito que não. Caso contrário, 2011 estaria sendo falado a todo instante nas mais diversas postagens, redes sociais e não é o que vemos. Nós sempre voltamos a 2021, que teve menos ultrapassagens do que 2022. Nós sempre voltamos a 2012, que teve menos ultrapassagens do que 2011. Mas afinal, o que torna uma temporada boa ou ruim? Você se lembra com carinho de 2011? Você tinha em mente que a temporada foi a recordista até hoje de ultrapassagens na categoria? Você recordava que as disputas eram bonitas? No limite da frenagem, ou apenas o que ficou na sua memória, foi Sebastian Vettel ganhando o campeonato por mais de 100 pontos, tendo dominado e sendo bicampeão mundial? Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Estatísticas e curiosidades como esse vídeo, análise técnica e muita informação. Um grande abraço, valeu e falou!